O Raul é aquela que eu também vou reclamar, galera Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro Já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem vida estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal Um piloto rouba um mig Gelo em Marte de Davique Mas no entanto, com a galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida E rustica Porque minha mulher não pode ver Ligo um rabioso chato Que me grita nos ouvidos Fale o mundo que eu quero descer Olha os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que está toda torta Que já não sabe o que vai dar pra me comer A mim não vê passageira Manda ver qualquer besteira Que eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e relitante Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas um cantor Eu já passei por Elvis Presa Limitei Mr. Bob de Daniléu Eu já cansei Vê o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam Sempre às vezes quem eu sou Da onde vem, a onde vou dar Todo mundo explica tudo Como a luz da cem Como um avião pode voar Ao meu lado dicionário Cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar É, mas agora eu também resolvi Dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a beira Porque eu disso tudo Que eu quero chegar Fim de palavra Fim de palavra Fim de palavra Fim de palavra Fim de palavra